Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de atlético, agora voltando as atenções para a Copa Sul-Americana. Agora era só o Campeonato Brasileiro, 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 não. Chegou o momento da gente retornar nessas atenções para a única competição internacional que a gente vai disputar na temporada, afinal as outras são todas no território nacional. Então acho que merece um carinho a mais aqui na nossa produção. A gente fez uma pesquisa pensando na possibilidade da equipe jogar com três zagueiros. Vale a pena o Atlético jogar com três zagueiros? Jogar com três zagueiros é tentar consertar uma defesa que vem numa sequência bem negativa, sofrendo gol todas as partidas? Ou é insistir num erro que já se mostrou inexplicável, não faz sentido mesmo? Então no final das contas acho que vale a pena a gente mergulhar nos números, mergulhar na pauta, mas antes disso eu preciso contextualizar toda a discussão para vocês e principalmente falar dos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, melhor empresa de pisos de todo o Paraná, empresa lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba. Então se você está procurando alguma empresa para reformar a sua casa, reformar o seu ambiente, porque acho que o piso é muito importante. A gente está no mundo do futebol que sempre fala dos gramados e tal, o piso na sua casa, no seu negócio também tem uma relevância muito grande. Então Evolução Pisos e também Wagner Luiz, nosso consultor imobiliário. Se você estiver buscando um novo lar, uma nova casa, um novo negócio, enfim, investir nesse mercado imobiliário, fala com o Wagner que eu tenho certeza que ele pode ajudar demais. O contato dos dois patrocinadores está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo, porque essa discussão, cara, acontece, mas eu acho que ela não vem de agora. O Antônio já dá indícios que gosta de um 3-4-2-1, um 3-4-3, desde um primeiro momento. Se a gente for lembrar, amistoso da equipe sub-20 com o Antônio no comando contra o Joinville, 3-4-3, estreia do Campeonato Paranaense contra o Cianorte, 3-4-3. Então ele deixa entender que é um esquema que ele realmente gosta, que é um esquema que ele realmente aprova. É sim um esquema muito utilizado no futebol europeu. Então essas influências europeias do Antônio ficam cada vez mais claras, cada vez mais nítidas para quem acompanha o trabalho do treinador. O mérito, ele esperou algumas situações para ir adquirindo ali forma para potencializar o esquema que ele acha bom. está mais do que certo, não tentou chegar, já em ponto, sua ideia. O time jogava no 4-2-3-1, manteve o 4-2-3-1, até o ponto que ele entendeu que seria justo o 3-4-3, que foi na partida contra o Grêmio, né? Desde o jogo contra o Grêmio, que o Atlético, de certa maneira, insiste nessa formação, mas também desde o jogo contra o Grêmio, que a gente vem sofrendo gols em sequência. Então, por isso o questionamento. Tiago, você acha ruim a ideia de jogar com três zagueiros? Cara, confesso que não. Acho maneiro jogar com três zagueiros. Acho que vários times que eu adoro ver no futebol europeu, nas seleções, jogam no 3-4-3. Então, acho que isso acaba potencializando algumas situações. Para mim, a aprovação do esquema. Mas como a aprovação não é só minha, ela precisa ser geral, eu acho que é aquilo que a gente fala. A temporada tem que conversar com a gente, né? A temporada tem que dar algum indício, se está funcionando ou se não está funcionando. E a gente vai ver agora, embarcando nos números, porque números são basicamente o que acontece em campo. Que esse 3-4-3 ou 3-5-2, enfim, não vem sendo o melhor dos esquemas, em um ponto a chamar a atenção. A gente bate na tecla do 3-4-3, potencializar os laterais, né? A todo momento. Lembrando, beleza, do lado direito tem Marcinho, tem o Kelvin, mas do lado esquerdo você tem o Nícolas. O Nícolas, que eu acho que em algum momento pode até ser um zagueiro, é um lateral que sobe bem menos, não tem o apoio do Abelie. Então, a gente ainda perde mais um argumento para defender o 3-4-3. Porque você vai tirar o jogador lá da frente, vai ter menos apoio dos laterais, até mesmo por característica, e vai ter mais um zagueiro. Então, acho que em algum momento pode ser um comportamento extremamente defensivo, e extremamente diferente do que a gente entende que o Atlético tem que continuar fazendo, né? Então, vamos lá, vem comigo. Primeiro, a gente vai falar dos jogos que a gente jogou com 3 zagueiros. Eu tirei o jogo contra o Bahia, porque teve a expulsão, enfim, o Atlético perdeu o esquema com 3 zagueiros muito rápido, acho o jogo um pouquinho fora da caixinha. Então, 1x0 contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, 2x1 contra o Atlético-Aniense, na Arena da Baixada, 2x2 contra a Chape, na Arena da Baixada, 2x1 para o Santos, na Vila Belmiro. Então, no final das contas, são duas vitórias, um empate e uma derrota. Obviamente, o jogo contra a Chape tem um gostinho de derrota, né? Então, somando essas situações, o Atlético teve 4 jogos, 4 joguinhos, 6 gols marcados, 5 gols sofridos. O saldo ainda é positivo. O saldo ainda é positivo, então, vale a pena a gente levar isso em consideração. Média de finalizações por jogo dos rivais. Dos rivais. Quanto de finalização a gente vem sofrendo por jogo quando joga com 3 zagueiros? 12,25 finalizações de média e 5,25 finalizações no gol. Então, a gente vem sendo relativamente alvejado. Não é uma média baixa, não. E média de finalizações por jogo do Atlético? 11,75, então, finaliza menos que os rivais e 4 finalizações no gol. Finaliza menos no gol que os rivais também. Então, jogando com 3 zagueiros, o Atlético tem um saldo favorável, mas ainda assim é mais atacado. Obviamente, o aproveitamento fala mais alto quando a gente vê que a gente marcou mais gols do que sofreu. Então, a eficiência do time fala bem mais alto ainda. Mas acho que, por exemplo, contra a Chape, uma estratégia mais ofensiva poderia ter se escolhido, talvez. Mas acho que, querendo ou não, numa balança de aproveitamento, numa balança de média, você tem um equilíbrio muito grande ali. Agora, vamos ver para o Atlético com 2 zagueiros, né? Porque você tem que ter uma comparação. Depois do jogo contra o Grêmio, a gente teve 2 zagueiros contra o Fluminense, goleada por 4x1 no Rio de Janeiro, contra o Fortaleza, 2x1, e o empate contra o RB. Eu confesso, para mim, são os 3 melhores jogos da temporada do Atlético. Então, falando isso, eu já vou me denunciar, mas acho que foram os jogos que o Atlético optou por um 4x2, 3x1, e, principalmente, contra a Red Bull e Fortaleza, o quarteto ofensivo falou mais alto. Hoje, você jogar com o Vitinho, Terence, Nicão e Babi, nem sempre é possível pela questão física, mas eu acho que, se for possível, a gente deve jogar com esse quarteto. Eles vêm entregando, vêm entregando bastante, e merecem, sim, ser exaltados por esse desempenho. Nem tudo são números, algumas coisas são percepções, mas, mesmo assim, são jogadores que vêm participando de gols. A gente vai ver como, jogando com o quarteto ofensivo, o Atlético aumenta a média, né? Jogando com 2 zagueiros, foram 3 jogos. Jogando com 3 zagueiros, foram 4 jogos. Então, isso já muda um pouquinho. Aí, beleza. Nesses 3 jogos, a gente fez mais gols. A gente fez mais gols. Em 4 jogos, a gente fez 6 gols com 3 zagueiros. Com 2 zagueiros, a gente, em 3 jogos, fez 7 gols. E sofreu 4 gols. Então, está ali parecido, né? 4 jogos, sofreu 5 gols. 3 jogos, sofreu 4 gols. Mas aí que entra a grande questão. Média de finalizações por jogo dos rivais aumenta. Então, realmente, jogando com 3 zagueiros, o Atlético é menos agredido. Porque, jogando com 2 zagueiros, a média é de 14 finalizações e 4,33 finalizações no gol. Ou seja, o aproveitamento, o grau de finalização é maior, mas o aproveitamento é menor. São menos finalizações no gol. Então, muitas finalizações de fora da área, finalizações travadas. Acho que é um mérito. A média de finalizações por jogo do Atlético aumenta bastante. 15,66 e 6,66 no gol. Então, cara, no final das contas, a pergunta que eu fiz foi tentar recuperar uma segurança defensiva ou insistir no erro? Eu acho que esses números acabam mostrando que é insistir no erro. Que o Atlético, ele sofre menos e tem possibilidade de atacar mais. Óbvio, não acho que seja uma formação fácil de botar em prática. Ainda mais que o Atlético vem treinando muito pouco. Essa frequência de treino para uma mudança geral, para uma mudança estrutural, precisa ser revista, óbvio. É natural. Precisa ser treinada. A prática leva à perfeição. Eu acho que o Antônio está buscando, como eu gosto de falar aqui, está buscando equilíbrio. Mas, partindo desse suposto princípio que o equilíbrio não está vindo e que a gente está se sentindo mais agredido. E agredindo menos, cara, eu não sei, não sei. Óbvio, é um jogo fora de casa, competição internacional, sempre muito difícil, sempre muito complicado. Mas eu tentaria manter um 4-2-3-1, óbvio. Eles têm analistas, eles têm uma leitura de jogo muito mais aprofundada que a minha, afinal, eles estão ali no dia a dia. Mas eu acho que outras soluções podem ser buscadas. Pode ser um 3-4-3. Se a gente for parar para pensar, sem uma mudança de peças. Você bota o Vitinho de ala esquerda, você bota o Marcinho de ala direito, você recua o Nicolas para terceiro zagueiro junto com o Pedro Henrique e o Thiago Helena, você bota Richard e Christian de volante, Nicão e Terence na entrelinha, o Babi mais à frente. Então são algumas situações que talvez as alternanças táticas podem suprir uma necessidade de um 3-4-3 poder virar 4-2-3-1, poder virar 4-3-3, poder virar 4-4-2. Então os jogadores do Atlético têm essa carta na manga da versatilidade. Quando você bota um terceiro zagueiro, é muito difícil você ter essa questão de mudar um esquema. Lembrando, nesses jogos que o Atlético acabou jogando com 3 zagueiros, contra o Atlético do Enense, contra a Chape e até mesmo contra o Santos, existiram erros individuais que potencializaram essa média de gols sofridos. mas é aquilo. Pô, será que a gente está deixando nossos jogadores mais resguardados? Pode ser um fator, mas pode entender que não também. Então não sei se potencializa os erros individuais, mas não vem só de erros, sabe? É uma questão estrutural. O Atlético é mais agredido e agrede menos. Essa é a constatação. Eu não jogaria com 3 zagueiros, por enquanto.